Aos amigos que acompanham o canal Mais 5 Minutos, hoje eu terei o prazer de falar do futebol paraense. Um futebol que é pouco valorizado pela mídia, mas que tem um clamor popular muito grande e uma grandeza incomparável. Bom, pra falar do futebol paraense, as pessoas logo associam o Remo e Paissandu, né? E que não está errado, porque é um clássico muito forte, não só no Pará, não só no norte do Brasil, mas em termos nacionais. Eu considero o clássico Remo e Paissandu um dos maiores do Brasil. Mas o futebol paraense não consiste apenas nessa dupla repá. Ainda tem a nossa querida e saudosa Tunaluso, que é o terceiro maior campeão do futebol paraense. E também tem os times considerados de menor escalão do interior, mas que também tem a sua parte glorificada no quesito round de títulos do futebol paraense. Que é o Cametá e o Independente, que recentemente foi vice-campeão paraense, mas que também tem um título paraense. E também tem o Bragantino, né? E eu considero todos os times que existem, chamados, Bragantino, no mundo, eu tenho um carinho muito especial. E partindo desse ponto dos títulos, vamos mencionar a galeria dos campeões do futebol paraense. Que consiste o Paissandu ser o maior campeão até nessa edição de 2015, com 45 títulos. O Remo tem 44. A Tunaluso tem 10. É o terceiro maior campeão com 10 títulos, seguidos de Cametá e Independente, conquistados recentemente, 2011 e 2012. E esse título do time do Independente é um título muito importante, porque é um título do time do interior do Pará. Saiu um pouco da região do Belém. Mas claro, a gente não poderia deixar de falar do primeiro campeão paraense, que foi a União Esportiva. Logo quando surgiu o Campeonato Paraense, em 1908, a União Esportiva foi a primeira campeã e também a segunda. O time não existe mais, mas tem a sua menção honrosa por ser o primeiro campeão do futebol paraense União Esportiva. O Remo é o segundo maior campeão do futebol paraense, mas conseguiu um feito que nenhum time conseguiu até hoje no futebol paraense. Que foi ser campeão sete vezes em seguida. Portanto, o Remo é heptacampeão. Além disso, o Remo também é o último campeão invicto do Campeonato Paraense, que foi em 2004. Tiveram algumas edições com campeões invictos, o Remo inclusive e o Paissandu também. Mas o Remo foi o último que conseguiu conquistar o Campeonato Invicto. E agora a nível nacional. Cada um dos três maiores campeões do Pará tem título brasileiro. Tem título de Campeonato Brasileiro. E vamos começar pelo Paissandu, que é bicampeão da Série B em 1991 e 2001. O Paissandu teve uma geração muito boa no começo dos anos 2000. Em 2001 foi campeão brasileiro da Série B. E em 2002 foi campeão da Copa dos Campeões, que levou a Libertadores. Esse torneio da Copa dos Campeões foi um torneio curto. Teve três edições só. O Palmeiras foi o primeiro campeão. O segundo campeão foi o Flamengo. E o terceiro foi o Paissandu. E o Paissandu foi campeão eliminando o Palmeiras, que foi o primeiro campeão. E ganhando na final do Cruzeiro, que no ano seguinte foi o campeão brasileiro. E conquistou aquela triplice e coroa. Copa do Brasil, Mineiro e Campeonato Brasileiro, com o Luxemburgo, aquele time fantástico do Cruzeiro. Então o Paissandu, ele bateu no que viria a ser o melhor time do Brasil em 2003. Então não foi um título besta em cima de um time fraco, um time que estava jogando mal. Foi em cima nada mais, nada menos que do Cruzeiro. E em 2003, o Paissandu disputou a sua primeira e única Libertadores na história. Mas ele não fez feio. Foi uma campanha excelente, com apenas uma derrota. E foi a derrota que eliminou o Paissandu no Mangueirão, perdendo para o Boca Juniors. Mas na fase de grupo, o Paissandu se classificou em primeiro e invicto. Ganhando de um dos times mais tradicionais da América do Sul, que é o Serro Portenho. Um dos maiores times do Paraguai. O Olimpio é o maior, mas o Serro Portenho, porque não o segundo maior time do Paraguai. E o Paissandu foi até o Paraguai e meteu seis. Seis a dois. Gol de Yarley, gol do Velber e do Robygold também. Dois de cada. E o Paissandu terminou a fase de grupo em primeiro lugar. Nas oitavas de final, pegou nada mais, nada menos que o poderoso Boca Juniors. O gigante Boca Juniors. E o primeiro jogo foi na Bombonera. O Paissandu tinha feito a melhor campanha, por isso mandaria o jogo de volta em casa. Primeiro jogo, La Bombonera, e o Paissandu venceu com o gol do Yarley. Esse foi um feito sem defeito. E o Brasil parou nesse momento, porque quem conseguiria ganhar do Boca em casa, na casa do Boca, poucos conseguiram na história até hoje, poucos. O Paissandu tá marcado, tá registrado. E no jogo da volta, acabou sucumbindo pela grandeza da camisa do Boca Juniors, pelo time que era o Boca Juniors, afinal, o Boca foi o campeão dessa edição da Libertadores 2003, ganhando os dois jogos da final contra o Santos. O Santos que era o atual campeão brasileiro, com a geração de Robinho, Diego. Então, esse feito do Paissandu, ele merecia uma melhor sorte. Ele merecia ter passado, e quem sabe, indo até mais longe nessa Libertadores. Mas esse grande feito contra o Boca Juniors não foi o primeiro. Em 1965, o Paissandu jogou um amistoso contra o Penharol do Uruguai. E o Penharol do Uruguai, naquela década de 60, era um time imbatível, era um time maço, era um grande, poderoso, ainda era. Mas naquela década de 60, o Penharol era campeão, estava no auge, campeão de tudo. E estava a 15 jogos invicto, inclusive vencendo o Santos de Pelé, em 65. E jogou um amistoso contra o Paissandu. E, claro, sucumbiu diante da força do papão da Puruzu. O Paissandu venceu o Penharol. E agora eu vou falar do querido Remo. O Remo que não fica atrás na sua grandeza, no seu contexto histórico. O Remo, eu acredito, que mereça uma sorte melhor no futebol. Por tudo que representa, por tudo que representou também. O Remo tem uma camisa muito forte, um contexto histórico muito poderoso, para ficar amargurando inúmeros feitos ruins na sua trajetória. O Remo não merece estar na Série D, o Remo merece estar na Série A, assim como o Paissandu. E o Remo também tem um título brasileiro, que é a Série C, de 2005. E o grande efeito do Remo foi ter empatado com o Benfica, no ano de 68. O Benfica, um dos gigantes do futebol mundial, jogou um amistoso contra o Remo. E aquele time do Benfica era a base da seleção portuguesa, que fez a sua melhor campanha na história da Copa do Mundo, em 66. E claro, nada mais, nada menos que Eusébio, jogava no Benfica e jogou contra o Remo. E vestiu a camisa do Remo, para selar a amizade dos dois times. E o Remo arrancou o empate com um dos maiores times do mundo, que é o Benfica, um a um. O Remo também jogou contra o Santos em 65, o Santos de Pelé. O Pelé vestiu a camisa do Remo. E em 1993, o Remo, eu acredito que tenha feito a sua melhor campanha em Campeonato Brasileiro da Série A, ficando em sétimo na classificação geral. O Palmeiras foi o campeão, o vice foi a vitória, mas o Remo fez uma campanha brilhante. E tinha jogadores notáveis, como o Giovani, que jogou no Santos e no Barcelona. O Birubiru, o ex-Corinthians, Edson Abobrão. O Alex Dias, que jogou no Vasco, no São Paulo, jogou fora do Brasil também. Jogou no Goiás e tinha um baita time. O Mauricinho jogou no comercial de Ribeirão Preto, no Vasco, no Botafogo. Era um baita time do Remo. Foi a sua melhor campanha brasileira. E nesse ano de 93, não era um sistema de mata-mata. Pois se fosse, o Remo poderia dar mais trabalho. Eram dois grupos e classificava o primeiro de cada grupo para a grande final. Se fosse num sistema de mata-mata, por que não o Remo brigaria pelo título? Por que não estaria numa final de campeonato brasileiro? Era um bom time. E chegou entre os oito primeiros, ficou em sétimo na classificação geral. Essa foi a penúltima participação do Remo na Série A do Brasileiro. E 94 foi a última e acabou caindo e, infelizmente, nunca mais voltou para a Série A. Óbvio que eu jamais esqueceria de falar da querida e gloriosa Atuna Luso. Um dos times mais simpáticos do Brasil, de coluna portuguesa. Um uniforme lindo e fantástico, sensacional. Um time que é campeão brasileiro por duas vezes. Campeão da Série B, em 85, e campeão da Série C, em 92. Esse feito, ser campeão nacional, muito time, inclusive de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, nunca conquistou um título sequer. E Atuna Luso, que hoje amarga um ostracismo desgraçado, é campeão por duas vezes de um torneio da importância que é o Campeonato Brasileiro. Seja da Série D, seja da Série C, B ou A. É campeão nacional. Atuna Luso faz muita falta no futebol nacional. Eu tenho saudade de ver Atuna Luso. Então, eu queria muito ver a Águia Guerreira, pelo menos, na Série B do Brasileiro, porque eu acho que seria condizente com a sua história, com a sua tradição no futebol. A Águia Guerreira merece voos melhores. E fazendo uma alusão ao clássico Remo e Paissandu, tivemos recentemente Bavi na primeira divisão, recentemente Náutico Esporte, mas eu sinto falta de ver um Fortaleza e Ceará na primeira divisão, no Brasileiro. Eu sinto falta de ver um Santa Cruz e Esporte na Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, mais do que esses citados, eu pagaria pra ver Remo e Paissandu na Série A do Brasileiro. Isso é um sonho de um cara louco que mora em São Paulo, que quer ver Remo e Paissandu numa primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu quero ver o Brasil parar diante de Remo e Paissandu pra ver esse espetáculo. Eu não quero que fique apenas regionalizado. O torcedor do Remo e do Paissandu, ele já tem o Remo e o Paissandu. Eles são abençoados por isso. Mas eu, como um louco pro futebol, como um amante do futebol, eu quero ver nacionalmente. Eu quero mais. Eu quero mais de Remo e Paissandu. Eu quero ver Remo e Paissandu figurando entre as principais equipes do Brasil. Antes de terminar, eu não posso deixar de falar da camisa do Remo, que é a camisa mais bonita do mundo, na minha opinião. E não só na minha opinião. A camisa do Remo foi considerada uma das mais bonitas do mundo. E pra mim, que me perdoe o Juventus da Moca, pra mim é a segunda mais bonita do mundo, a camisa do Juventus da Moca. Mas a primeira é do Remo. Ela é uma camisa que tem história, é uma camisa que tem brilho, é uma camisa que ofusca qualquer tipo de negatividade do futebol atual. Você põe o Remo pra jogar em campo, a camisa joga sozinha. Você olha o Remo em campo, você não vê futebol moderno, você não vê injustiça, você não vê elite. Você para pra olhar a camisa do Remo. E esse é o meu ponto de vista, referente ao futebol paraense, referente ao futebol geral. E por tanta história, por tanto valor, por tanto que o futebol do Pará nos deu, o tanto que o Paissandu, que o Remo, que a Tunaluso, deu pro futebol, Por isso nós valorizamos o futebol paraense e tentamos resgatar, resgatar um pouco dessa história gigantesca. Salve a terra de ricas florestas, percundadas ao sol do Equador. Amém. Amém. Amém.